E aí turma boa, tudo bem meus amores? Caixou eu mais uma vez? No vídeo de hoje vim ensinar a fazer mais um modelo de tiara. Lembrando que aqui no canal já tem uma playlist completa com esse assunto, vou deixar linkada aqui nos cards pra vocês assistirem também. O modelo de hoje é delicado, tem rococó, tem nó francês, tem pérolas. Lembrando que todas as pérolas que eu utilizei aqui, vocês encontram na minha loja online, enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar a quantidade junto com os links aqui abaixo na descrição do vídeo. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não vá embora sem antes se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta mimaca, usa a hashtag rimadá, aprendi com você. Agora chega de blá, blá, blá e bora lá que eu vou te ensinar. Comecei a fazer esse modelo e deixei o outro lado pra finalizar junto com vocês. Então, como eu venho fazendo espelhado, a cor da minha florzinha agora é lilás. Então, veja, ó, que a última aqui é azul, aí aqui do lado, ó, azul, aí falta a lilás e a amarela. Então, vou vir aqui para o outro lado. Eu cortei 80cm de linha pra ponto cruz. Tirei 3 perninhas do fio, juntei as 2 pontinhas, passei pela minha agulha. De um lado vai ficar assim, ó, as pontas soltas e do outro vai se formar uma argolinha. Eu vou vir aqui, vou marcar mais ou menos 2 dedos aqui de espaço. Vou dar um pequeno ponto aqui, vou puxar e vou passar a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Passo a agulha por dentro dela. Agora, eu vou entrar aqui, ó, abaixo do nó e vou jogar aqui pra cima, deixando mais ou menos um espaço de 1cm. Vou puxar. Meu nozinho já ficou aqui, ó. Vou dar um pontinho, minha linha está saindo aqui em cima, vou entrar aqui embaixo, bem abaixo do nó pra poder esconder ele. E vou sair com a minha agulha bem do ladinho dessa minha linha, ó, aqui em cima, tá vendo? Vou puxar. E aqui, só que eu não puxo a minha agulha toda, tá vendo? Vou pegar essa minha linha, essa que tá presa aqui na tiara, e vou dar 7 voltas em volta da minha agulha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou segurar a minha linha aqui do outro lado. Vou, com o meu dedão, eu vou prender aqui essas voltinhas na agulha. Eu não coloco muita força, já que eu vou ter que puxar a agulha. E vou subindo aqui com a minha agulha, venho sempre segurando a linha. Se tiver difícil de puxar, vai dando voltinhas na agulha, que ela vai passando com mais facilidade. Puxo, ó, aqui tem várias voltinhas, vou vir aqui pro final e vou vir ajeitando, tá vendo? Venho arrumando, e as minhas voltinhas vai ficar assim, ó, um caracolzinho, tá vendo? Vou entrar com a minha agulha bem rente, aqui, ó, onde a minha linha está saindo, no finalzinho desse caracol. Eu vou jogar bem aqui pra cima, mas eu vou deixar um espaço, uma pequena distância, onde essa primeira sequência finalizou, tá vendo? Só um pouquinho abaixo, e bem aqui do ladinho. Vou puxar. Com isso, eu já vou prender essas sete voltinhas. Minha linha está saindo, ó, bem aqui do lado. Vou entrar com a minha agulha aqui embaixo, e vou jogar aqui pra cima novamente, bem pro ladinho aqui, ó, de onde a minha linha está saindo. Puxo a minha agulha, veja, ó, que eu não entro com ela toda, tá vendo? Vou girar aqui minha tiara. Pego a minha linha, essa aqui, tá firme aqui na minha tiara, e vou dar sete voltinhas aqui ao redor da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Deixo a minha linha aqui do outro lado. Com o meu dedão, eu vou segurar essas voltinhas. Eu não seguro com muita força, tá? Já que eu tenho que puxar a minha agulha. Venho puxando a minha agulha, ó, se tá difícil dela sair, eu venho dando voltinhas com ela, ó. Eu vou girando, tá vendo? Com ela. E aí, ela vai passando com mais facilidade. Agora, eu trago a minha agulha aqui pro outro lado, pra parte de baixo, porque quando eu puxar, esse caracolzinho, ó, vem se formando. Eu tô prendendo com o meu dedo, que é pra segurar essas voltinhas, pra ela não ficar frouxa, tá vendo? Ó, eu venho puxando, seguro e puxo, ó. Tá vendo? Aqui já se formou várias voltinhas, um caracolzinho. Então, vou entrar rente, vou jogar aqui pro outro lado. Veja que eu não vou sair, ó, bem igualzinho com essa fileirinha aqui do meio. Eu saio um pouco abaixo. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui minha linha. Puxo. Já firmo esse caracolzinho desse lado. Vou vir aqui, ó, pra baixo desse caracol. Vou dar um pontinho e vou jogar a minha agulha pra cima. Bem pro ladinho aqui, de onde a minha linha está saindo. Subo com a minha agulha, mas não saio com ela toda. Então, aqui, sete voltinhas ao redor da minha agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Seguro aqui minha linha pro outro lado. Vou colocar o meu dedão aqui em cima dessas voltinhas, pra que ela não saia. Vou puxando a minha agulha e segurando aqui a minha linha, tá? Se a agulha der trabalho de passar, eu dou uma giradinha nela, que aí ela passa com mais facilidade. Passou, ó, eu venho arrumando. Vou puxar aqui pro outro lado. Venho puxando e arrumando essas minhas voltinhas. Puxo. Ó. Tá vendo? Eu dou uma arrumadinha com a agulha. Puxo. Vou entrar aqui bem rente. E vou sair, ó, um pouco abaixo dessa voltinha aqui do lado. Eu não faço reto, que é pra poder fazer camadas, tá vendo? Então, eu saio um pouquinho aqui embaixo. Puxo. Nossa florzinha já tá ficando assim, ó. Agora, eu vou dar um ponto aqui bem abaixo, ó. Tá vendo? E eu vou voltar bem aqui pro ladinho de onde a minha linha está saindo. Puxo a agulha, mas não saio com ela toda. Aqui em cima, eu vou dar nove voltas. A gente fez três com sete voltas. E agora, a gente vai fazer duas com nove, que são as duas de baixo. Então, eu vou pegar aqui a minha linha, vou girar nove vezes em volta da minha agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Lembrando que não é pra tá colocando força nessas voltas, tá? Porque senão vai dificultar a passagem da linha, da agulha, aliás. Então, eu vou segurar aqui e vou começar a puxar a minha agulha. Se tá dando trabalho, eu venho dando voltinhas nela pra facilitar. Pronto, saiu. Agora, eu venho arrumando. Vou virar aqui pro outro lado. Venho segurando essas voltinhas e puxando a minha agulha. Ó. Seguro as voltinhas e puxo a linha. Já se formou aqui, ó. Mais um rococó. Vou entrar aqui bem rente e vou jogar aqui pro lado, um pouquinho abaixo dessa segunda voltinha que a gente deu. Puxo. Já vai ficar assim minha florzinha. Vou entrar logo aqui abaixo e vou jogar bem pro ladinho aqui de onde a minha linha está saindo. Vou entrar com a minha agulha, mas não entro toda. Agora, eu vou dar nove voltas ao redor da agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Seguro aqui com o dedão. Venho puxando a minha agulha. Deixa eu empurrar um pouquinho mais aqui embaixo. Desço com a linha e venho puxando. Se tá dando trabalho, vem dando voltinhas na agulha, que ele vem com mais facilidade. Vou girar aqui pro outro lado. Vou segurando minhas voltinhas e vou puxando a minha linha. Arrumo, puxo, arrumo e puxo. Ó. Tá vendo? Já se formou mais um caracolzinho aqui embaixo. Agora, eu vou arrematar. Vou entrar aqui com a minha linha bem rente. Vou jogar aqui pra baixo dessa última voltinha que eu dei. Puxo. Aqui embaixo, eu vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vai se formar essa argolinha. Eu vou passar a minha agulha por dentro dela. Vou puxar. E vai se formar um nozinho, ó. Bem aqui do lado. Agora, eu vou entrar com a minha agulha de um lado. Vou sair aqui do outro bem rente a minha florzinha. E vou puxar pra esse meu nó se esconder embaixo dessa pétala, ó. O nozinho tá bem aqui. Quando eu puxo, ele se esconde. Tá vendo? Se escondeu embaixo da florzinha. Agora, eu já posso vir e cortar o excesso de linha. Cortei um pedaço de linha na cor verde pra fazer as folhinhas. Eu também tirei três fios da meada. E juntei as duas pontinhas. Que no total, quando juntar, vai ficar seis voltas, tá? Então, vou vir aqui bem do ladinho da flor. Vou dar um pequeno pontinho. Vou puxar. Vou passar a minha agulha por dentro da argolinha. Vou sair aqui, ó. Bem no finalzinho. Vou entrar, no caso, bem no finalzinho aqui. Vou jogar igual a essa pétala. Essa última pétala aqui da flor. Vou puxar. Aqui, eu vou ajeitar a linha pra que ela fique bem espalhadinha. Vou entrar bem rente aqui, ó. Minha linha está aqui. Vou vir aqui para o outro lado. Vou entrar bem rente esse pontinho que eu dei. E vou sair aqui, ó. Um pouco abaixo dessa última pétala da flor. Vou puxar. Então, aqui, ó. Vou arrumar minha folhinha. Puxo. Vou fazer um ladinho maior e o outro lado menorzinho, ó. Tá vendo? Então, minha linha está saindo bem aqui. Vou entrar aqui, ó. Rente. E já vou jogar aqui para o outro lado. Sair bem igualzinho aqui a última pétala da flor. Saio bem aqui em cima. E deixo um espacinho aqui dentro. Pra colocar a outra pétala menor. Vou puxar. Vou dar uma arrumadinha. Ó. E vai ficar assim. Tá vendo? Minha linha está saindo aqui em cima. Vou vir aqui embaixo. Vou entrar com a minha agulha. E vou sair bem aqui, ó. Um pouco abaixo dessa pétala. Vou puxar. Vou ajeitar aqui minha linha. Puxo. Agora, eu vou... Minha linha está saindo aqui em cima. Vou entrar aqui bem rente. E vou jogar aqui para o ladinho. Onde eu vou ensinar vocês a fazer esse nozinho. Que é o nó francês. Vou puxar. Ó. Minha linha vai se encaixar aqui. Formando a pétala menor. Vou dar uma arrumadinha. Pronto. Aqui, ó. Minha linha está saindo bem aqui. Eu vou pegar a minha agulha. Eu vou passar por baixo da linha. Tá vendo? E eu vou dar duas voltas. Deixa eu puxar aqui mais um pouquinho. Ó. Minha agulha passa por baixo do fio. Eu vou dar duas voltas. Uma. Duas. Na terceira, ó. O meu fio vai ficar na minha direção. Para o meu lado. Tá vendo? Eu vou entrar com a minha agulha bem rente. Aqui onde a minha linha está saindo. E eu vou jogar aqui para o outro lado. Eu só virei minha tiara para jogar a agulha aqui onde eu quero fazer o próximo nozinho. Tá? Então, vou puxar aqui. E com o dedo, eu venho segurando aqui o meu nozinho. Para ele não soltar. Venho puxando devagarzinho, ó. E o meu nozinho já se formou. Eu posso dar uma arrumadinha. Tá vendo? Aqui, mesma coisa. Pego, estico a minha linha. Pego a minha agulha. Passo por baixo da linha. Vou dar duas voltas. Uma. Duas. Aqui na terceira, eu paro na metade, ó. E paro em direção ao meu lado. Vou entrar aqui com a minha agulha bem rente onde a minha linha está saindo. E já vou jogar em direção onde eu quero fazer o próximo nozinho. Vou puxar. Quando eu puxo, o meu nozinho já se forma aqui no lugar. Vou fazer mais uma vez. Estico o meu fio, pego a minha agulha, passo por baixo dela. Vou girar duas vezes. Uma. Duas. Na terceira, eu paro com o fio virado para mim. Vou segurar aqui, ó. Vou entrar bem rente. Aqui onde a minha linha está saindo. E eu vou jogar aqui, ó. Para baixo dessa florzinha lilás. Para fazer as folhinhas dela. Então, vou segurar aqui, ó. A minha linha. E eu vou puxar a minha agulha. Venho puxando. Vai se formando o meu nozinho, tá vendo? Eu vou repetir aqui a minha folhinha. Aqui na florzinha lilás. E eu vou finalizar como eu finalizei a florzinha. Dando um nozinho embaixo da folhinha verde. Tá gostando do vídeo? Aproveita para deixar seu like e se inscrever no canal. Preenchi a tiara com os rococóis. Agora, eu vou preencher com um pouquinho de pérola. Bem aleatoriamente. Então, vou vir aqui embaixo. Coloquei um pedaço de linha invisível na minha agulha. Fiz o mesmo processo. Cortei um pedaço, juntei as duas pontas e passei pela agulha. Então, vou dar aqui um pequeno pontinho. Vou puxar. No final da minha linha, vai se formar uma argolinha. Ó, tá vendo? Vou passar a minha agulha por dentro dela. Vou puxar. Aqui, vou dar mais um pequeno pontinho em cima desse nozinho que eu dei, tá? Vou pegar a minha linha. Essa aqui tá bem firme na tiara. Vou girar aqui de três a quatro vezes em volta da agulha. Vou puxar. É um nozinho que eu sempre faço. Quem me acompanha aqui no canal já sabe. Então, aqui tá o meu nozinho. Vou dar um pontinho aqui antes do nó e vou sair depois dele. Vou puxar. Vou pegar uma pérola de tamanho seis e eu vou começar dando uma trava. O que é essa trava? É passar por dentro do furo da pérola duas vezes. Veja que minha linha está saindo bem aqui. Eu vou deixar um espaço que tem o tamanho dessa pérola e eu vou voltar em direção a minha linha inicial, ó. Vou sair bem do ladinho de onde a minha linha está saindo. Vou puxar. Minha pérola vai se encaixar no lugar. Vou pegar a minha agulha e passar por dentro do furo dela. Puxo. Agora, eu vou entrar bem rente a minha pérola e já vou jogar pro ladinho onde eu quero colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Aqui eu vou colocar uma pérola de tamanho quatro. Como a pérola quatro é pequena, então eu não preciso travar. Vou dar só um pontinho deixando o espaço dela e vou jogar mais à frente onde eu vou colocar a próxima. Vou colocar mais uma pérola de tamanho quatro. Então, deixo só o espaço, dou um pontinho e jogo à frente onde eu vou colocar a próxima pedraria. Aqui vou colocar mais uma pérola de tamanho seis. Nas pérolas maiores, eu gosto de travar. Então, minha linha está saindo bem aqui. Vou deixar o espaço que corresponde ao tamanho da pérola. Voltar em direção à minha linha inicial. Vou puxar. Isso vai me obrigar a passar por dentro do furo da pérola novamente. Eu passo. Vou entrar bem rente aqui a minha pérola. E já vou jogar pro ladinho onde eu vou colocar a próxima pedraria. Vou puxar. Vou colocar mais uma pérola de tamanho seis. As pérolas maiores, eu dou uma trava. Deixo o espaço. Volto em direção à minha linha inicial. Puxo. Passo por dentro do furo da pérola novamente. Puxo. Entro bem rente. Já jogo pra onde eu vou colocar a próxima pedraria. Aqui eu vou colocar a pérola quatro. Só deixo o espaço. Jogo pro ladinho onde eu quero colocar. Mais uma. Vou colocar mais uma quatro. Já coloquei aqui na minha agulha. Vou jogar aqui pro ladinho. Tô achando que aqui, ó. Dá pra colocar mais uma. Puxo. Coloco mais uma pérola quatro. Vou dar o espaço dela. Vou jogar bem pra aqui. Onde eu vou colocar a próxima. Aqui eu vou colocar uma pérola de tamanho seis. Como todo mundo já sabe. Eu dou uma trava. Volto em direção à linha inicial. Puxo. Passo a minha agulha novamente por dentro dela. Vou dar... Vou entrar aqui bem rente. Vou jogar aqui pro lado. Onde eu quero colocar a próxima pedraria. Aqui eu vou colocar uma pérola de tamanho quatro. Vou entrar. Deixar o espaço. Vou jogar aqui pro lado. Onde eu vou colocar a próxima. Aqui eu vou colocar uma pérola de tamanho seis. Vou dar a trava. Como eu já ensinei. Deixar o espaço. Voltar em direção à linha inicial. Puxar. Entrar com a minha agulha novamente. No furo da pérola. Puxo. Vou entrar bem rente. Eu vou jogar aqui pro lado. Que eu tô achando muito espaço aqui. Vou colocar mais uma pérolazinha de tamanho quatro. Vou puxar. Coloco a pérola de tamanho quatro. Já vou preencher esse espaço. Vou preencher aqui também. Tô querendo uma aqui. Coloco. Puxo. Vou colocar mais uma de tamanho quatro. Esse preenchimento é aleatório, tá? Você vai vendo onde você quer colocar as pérolas. E vai colocando. Pronto. Aqui eu acho que tá ótimo pra mim. Então, vou dar esse pontinho aqui. E eu vou jogar pra baixo dessa pérola seis. Pra me arrematar, tá? Então, vou jogar aqui pra baixo. Sair com a minha agulha bem aqui embaixo. Vou puxar. Aqui embaixo dessa pérola seis. Eu vou dar um pequeno pontinho. Tá aqui. Vou pegar a minha linha essa que tá firme. Vou dar de quatro a cinco voltas aqui da minha agulha. Vou girar. Vou puxar. Aqui, ó. Bem no finalzinho vem se formando vários nozinhos. Eu vou puxar esse nozinho. Tá bem aqui o nó. Vou entrar de um lado da pérola. Vou jogar pro outro. Eu vou jogar bem distante aqui. Vou sair aqui na tiara. Vou puxar. O meu nozinho que tá bem aqui, ó. Ele vai se esconder embaixo da minha pérola. Se escondeu. E eu já posso vir aqui e cortar o excesso da minha linha. Esse modelo vai ficar assim. Eu achei super delicado e lindo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti